Mas em casa, então, o que você tem, te atende quase 100% 100% 100% 100% Se você não tem um som de jazz cord, você vai, liga um plugin lá e tá tudo certo 100% Tá aí, você tá usando o que de plugin? Só o Amplitube? Só o Amplitube Também os efeitos que você usa, todos no Amplitube? Não, aí os efeitos são de outros plugins, né? Os efeitos que eu falo, reverb Só reverb Só reverb Delays eu tenho tudo lá Eu tenho o Time Factor É, o Time Factor da Eventide Mas é, você usa ele em plugin ou em... Uso insertado lá Eu só uso de plugin o que eu não tenho em pedal, que seriam os reverbs Tá no rack, aliás Aí eu tenho que desligar lá Sacar um canal Então ou eu ligo o rack de uma vez, que aí eu tenho tudo Ou eu uso o plugin Porque tem trabalhos e trabalhos Tem trabalhos que você não precisa ligar e microfonar tudo Não é um trabalho pra isso, né? Não requer Não é que, ah, então quer dizer que você faz de qualquer jeito Não, esse trabalho requer algo simples É uma guitarra limpa E um, sei lá, um compressor E basicamente, cara, o que que eu queria também Falar das suas guitarras e tudo Que você tem em casa Mas basicamente o que que você faz em casa Porque você tá em turnê há 15 anos com o Bruno Marrone, né? É, fora os paralelos, né? Paralelos, mas em casa tu faz o que? Com quão frequência que você faz? Porque dá tempo Eu não sei se dá tempo pra fazer muita coisa em casa, né? Programado dá, cara Aí é a agenda, né? Aí você tem que trabalhar com a agenda Então normalmente em casa você faz o que? Em que sentido? O pessoal te manda pra gravar? Produtor, é isso? Sim, sim, sim De fora, já gravei bastante coisa de fora Também dos Estados Unidos De outros países também Que a galera manda, né? Aí agenda, né? Fala, cara, você tá disponível pra gravar? Tem uma faixa, eu tenho cinco Eu tenho um disco completo pra gravar Você pode gravar? Posso Quando? Pra quando você precisa desse projeto pronto? Ah, eu não tenho pressa Ou não Precisava ser amanhã Cara, amanhã já não dá Eu posso na segunda-feira Você aguenta esperar até a segunda? Não, segunda dá Beleza Aí segunda eu gravo com o cara Ou não, cara Tinha que ser amanhã Aí amanhã já não deu Entendi Se não dá, não dá E me fala algum trabalho que você gravou de casa Até pra galera poder conferir alguma coisa Eu gravei de casa? Recente? Não, você lembra aí Pra galera poder ouvir o som que você tira em casa De uma mistura Tem, tem um CD da Kelly Smith Kelly Smith Aquela do de São Paulo, né? Isso, de São Paulo Foi na pandemia até Que é do Rick Bonadino, né? Isso, exatamente Quem Aí o Bruno Alves Amigão meu Tava produzindo ela Começou a produzir ela nessa época E no meio da pandemia, né? A gente acabava de voltar dos Estados Unidos Cara, tá meio Acho que tá meio estranho aqui Acho que eu tô com esse negócio Não vou conseguir ir aí no estúdio Não, cara Então A gente precisava bater alguns Algumas ideias que a gente tinha aqui E tal E tu me falava Bruno, eu acho melhor fazer aqui, cara Seria muito bom levar as coisas Fazer tudo aí e tal Mas eu acho arriscado Na época da pandemia Então faz o seguinte Ó, vou mandar uma música aí Aí você faz Assim, assim, assim Assado, beleza Aí eu fiz do jeito que ele quis Aí eu mudei algumas coisas Ó, acrescentei mais algumas ideias Em canais separados E aí você ouve Se você achar que foi demais Você arranca Se você achar que vale a pena Você coloca Aí ele ouviu Ela ouviu Aí ligou de volta Cara, faz tudo aí Tô metendo o dedeiro no seu negócio aqui Cara, não Vai ficar melhor do que eu tinha imaginado Faz aí Aí eu gravei o disco dela inteiro lá Qual que é o nome do álbum? Você lembra? Pra galera poder dar um ver O nome do álbum é Cara, deixa eu pegar aqui É o último dela? Será? É o último ou penúltimo? Legal pra galera ver, né, cara O nível de que você chega Tem home studio e home studio, né, irmão? É, isso Tem um estúdio em casa É um estúdio que é na sua casa, né Mas tem estrutura de estudo profissional Esse é o lance Qual foi o... Ó, tem... Acho que é girass... Não Lembra a cor da capa do álbum? Lembro, lembro De repente se você... Como é que é o nome do negócio? De repente você fala lá... Seja gentil Seja gentil? É, isso aqui é de... Tem no Spotify? É, tem no Spotify Ó, 2020 2020 Beleza, galera Então quem quiser conferir o som de guitarra aí É, seja gentil Tem muita guitarra nesse álbum? Tem poucas guitarras, mas... Porque não exige muita guitarra, né Mas são coisas mais... Como eu posso dizer? Mais colocadas, assim, né Violão também E você me gravou em casa? Também, lá Eu também queria ter um momento violão Que fala em casa é que fala em casa, né Mas não, é no estúdio É, estúdio em casa É E é engraçado Porque a gente fala de guitarra, irmão A gente, obviamente, lembra de rock'n'roll Mas nos últimos anos Parece que as guitarras Foram mais compradas pelo sertanejo Do que qualquer outro estilo no Brasil, né, cara? Bastante Usa bastante guitarra no sertanejo E foi uma coisa meio que recente Talvez de 15 anos pra cá? Não, não Guitarra mesmo na cara? Guitarra mesmo na cara Tem... Na verdade, o Paulinho Coelho Ele que implementou Colocou a guitarra no sertanejo, né? Isso eu tô falando de 70 e... 70 e pouco? É, 74 Eu acho que a guitarra Você tá falando... Mas era mais solo, não era? Solo Ah, tá Você quer a guitarra mais rock? Mais pop rock? É, essas guitarras que você vê Aquela onda de delay meio 2 O Bruno Santana usa bastante A guitarra mais drive também Uma onda meio pluméia Não, não é recente, não Não é não? O Pisca já fazia isso Né? O Pisca sempre foi roqueiro Acho que tem uma... O Alex chegou a contar uma história do Pisca Que ele entra o Pisca Sempre teve essa pegada mais rock Quem mais da época, né? Que tem esses delays e tudo mais O Pisca, o Paulinho também É que a galera que talvez não conheça tanto o sertanejo Tem essa visão da guitarra duetada, né? Do sertanejo Ah, a guitarra duetada Não, a guitarra um pouquinho mais... Com mais drive, mais efeitos Eu lembro muito de guitarra fazendo melodias, temas e solos, né? Mas não lembro de guitarra fazendo essa onda de guitarra presente o tempo inteiro, né? É, mais presente o tempo inteiro trocando, pode ser que sim Uns 15 anos pra cá, né? Pode ser que sim Pode ser E aí meio que ficou Tem uma obrigação agora ter guitarrista na banda do sertanejo É, tá voltando a ter, né? Porque ela passou por um período, assim, de muito acordeon, né? Muita sanfona, é bastante, bastante E o lance do violão, né? Do acústico, né? Então teve uma era aí de 2008 Uma era de 2008 até, posso dizer Até 2020 De 2008 até 2020 Muito violão Mas muito violão Violão e acordeon Violão e sanfona Violão e sanfona A guitarra foi um pouquinho esquecida nesse período aí Como protagonista, né? Sim Então teve a era da guitarra dos anos 80 até o finalzinho dos anos 2000 Das guitarras dobradas, né? No sertanejo E depois disso Veio o violão Mas eu, por exemplo, tenho um cara que eu esqueci o nome Um desses, dessas duplas grandes Que o cara é guitarrista também Que sempre põe guitarra Quem que é esse cara? Tem o Woodson Não, não, ele não é Woodson Do Edson e o Woodson Eu sei que ele é que toca muito bem Que é artista, que é cantor sertanejo e toca guitarra É, o que ele tem é o matemático de Joe Mayer Que eu acho que ele usa no show e tudo Ah, tá, é o Matheus, do Jorge Matheus É, isso aí É, tem Que tem bastante guitarra no som dele, né? Tem bastante porque ele toca, né? Então tem que ter Mas, de certa forma, como ele é muito grande Acaba virando referência também pra outras pessoas gravarem Sim, claro, pra outros sertanejos, claro Isso influencia bastante mesmo Obrigado por ter assistido a esse corte do StarlingCast Você pode assistir o episódio completo Aqui na descrição do vídeo E aproveita se você é guitarrista Pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil Exclusiva pra guitarristas Tocando ali no QR Code Ou então na descrição do vídeo Te aguardo lá Olha só O que O que A CIDADE NO BRASIL